O entregador de gás foi queimado depois de se envolver numa briga de trânsito. Vamos para Belém falar com a Adriana Martins. Adriana, muito bom dia. Como é que começou essa discussão? Conta para mim. Bom dia para você também, William. Seguinte, o entregador de gás, como você falou, encostou de leve em um homem que estava em uma bicicleta. Ninguém havia se ferido, mas o dono da bicicleta se irritou e julgou óleo diesel sobre o motociclista. Os botijões de gás incendiaram e acabaram atingindo o homem da moto. As queimaduras só não foram mais graves, William, porque um policial passava na hora e ajudou a socorrer a vítima. O rapaz de 25 anos já está em casa e se recupera das queimaduras que atingiram mãos e braços. O agressor foi conduzido para uma delegacia, William.